Você podia ficar apressado, menos um beijo Podia ter pegado o pé para chamar Podia ter falado mal ao invés de aceito Talvez a história da gente não dá onde tá Porque eu dei pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e tudo que adiantou Nada, você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir Não é claro, é que vai por pra dar morena Do beijo e da morena Sim, na facada, não será